Ouça agora, mais um testemunho real do Ministério Atalaia de Deus, restaurando vidas e famílias através da Palavra do Senhor. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. O meu nome é Eliana Almeida Guerra Pereira. Eu moro na cidade de Britânia, estado de Goiás. Eu tenho 46 anos de idade. Conheci o meu esposo, que se chama Walter Balduino Pereira. Eu tinha 12 anos de idade, e ele tinha 16. E começamos a namorar. Tive uma infância não muito boa. A minha mãe era divorciada. Eu sou filha do segundo casamento dela com meu pai, Nivaldo Almeida Guerra. Mas quando comecei a namorar com meu esposo, aliás, bem antes de eu começar a namorar com meu esposo, eu tinha de 6 a 7 anos de idade. A gente morava em uma cidade do estado de Goiás, uma cidadezinha bem pequenininha, chamada Santo Antônio. E eu me lembro que nós conhecemos uma senhora, uma irmã. Ela era crente da igreja. Não me lembro se era da Sembréia de Deus, qual denominação que era. Mas ela vinha durante a noite, certa hora da noite, ela colocava as crianças dela para dormir e ia na minha casa pregar a palavra para mim e para minha mãe. E aquelas palavras que ela pregava da Bíblia, a palavra de Deus, ficou na minha mente. Passava, passava tempo e eu sempre lembrava daquelas palavras. E vai ser passados os anos, né, quando eu conheci o meu esposo. Eu tinha 12 anos, né. Minha mãe trabalhava em uma fazenda, mas o meu pai... E ele foi trabalhar nessa fazenda, ele tinha 16 anos. E a gente começou a namorar. Foi passando o tempo, minha mãe, ela era católica. Mesmo depois que passou, aquela mulher pregou para ela. Foi para a igreja uns tempos, mas o meu pai e eu, quando eu tinha 6 anos. E eu creio que a partir desse momento, Deus começou a plantar a palavra de Deus, né, a semente, que é a palavra de Deus. Ficou plantada no meu coração, na minha mente. Eu sempre lembrava daquela irmã. Passando os tempos, comecei a namorar com meu esposo com 12 anos e ele 16. A gente foi namorando até que chegou o dia em que a gente noivou. E aí a gente começou a preparar. Ele começou a comprar os móveis de casa. E eu arrumei um trabalho. E comecei a comprar os enxovais, né, cama, mesa e banho. Essas coisas de mulher. Mas passou o tempo, a gente saiu da fazenda onde é que eu morava, eu trabalhava, né, nessa fazenda. A gente saiu, foi embora para a cidade. E meu esposo foi, saiu daquela fazenda, que a gente estava trabalhando. E foi trabalhar em outra fazenda. E eu fiquei na cidade. Minha mãe não deixava eu trabalhar, eu era menor de idade. Eu tinha um problema muito sério de saúde. Problema respiratório. Eu era uma pessoa muito enferma. E minha mãe trabalhava e comprava as coisas aos pouquinhos. Para acabar de arrumar meus enxovais. E passando o tempo, um dia eu fiquei sabendo. E a gente já estava noivo. E eu descobri que lá na fazenda onde é que ele estava trabalhando, ele arrombou uma namorada. E estava noivo comigo. E eu terminei com ele. Um dia ele chegou em casa. Era um final de semana. E eu terminei o casamento. Terminei o noivado com ele. Falei, eu não quero mais namorar com você. Não quero casar. Expliquei qual era o motivo. Mas mesmo assim, ele todo final de semana estava na casa da minha mãe. E sempre ia lá, todo final de semana me procurar. Eu escondia dele. Eu escondia para não ver ele. Passando o tempo, ele todo final de semana lá, atrás de mim. E eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou arrumar outro namorado. Para ver se ele larga de ir na minha casa. Arrumei esse namorado. Era algo tão estranho, assim, tão diferente. Esse rapaz chegava na minha casa e eu não aceitava ele pegar nem na minha mão. E foi passando o tempo e meu esposo sempre lá. E eu escondia. Toda vez que ele chegava, eu escondia. E aí, passando o tempo, eu chorava muito. Minha mãe falava para mim, assim, falava, minha filha, mas você tem que parar de chorar. Porque ou você para de chorar ou você volta com ele. E os seis dois se acertam. Mas eu falava, sim, eu não quero uma mulher em comigo. Mas também eu não quero casar. Para separar, para divorciar e depois casar com outro. Eu quero casar. E esse casamento eu quero para o resto da minha vida. Até que Deus separa a gente. Mas eu não tinha conhecimento na palavra de Deus. Eu não tinha conhecimento na palavra do Senhor. Aí, um dia, ele foi na minha casa. Final de semana e eu voltei. A gente reatou o norvado. Bom, passou três meses. Antes desses três meses, meu pai arrumou um serviço na fazenda. E a gente foi morar nessa fazenda. Meu pai começou a trabalhar e a situação financeira não muito boa. O meu pai começou a preparar para fazer o casamento. Fazer a festa. E aí, a gente... E eu fui arrumando aos poucos. Até que passou esses três meses. Foi no mês de novembro do ano de 91. Eu casei. Passados os tempos, nós casadas. A gente foi morar na fazenda. E eu, como uma pessoa muito enferma. Problema de saúde, problema respiratório muito sério. Muitas vezes eu saía. Ia para o hospital e eu chegava até a desmaiar de tanta falta de ar. E a minha mãe foi morar com a gente. Porque eu não dava conta de fazer as coisas. Devido à enfermidade. Passando-se o tempo. E a gente mudou para uma cidade. Para lá de Goiânia, perto de Anápolis. E o meu esposo, naquela vida, sempre infiel. Ele não me respeitava como esposo. Como a minha mãe, a gente mudou para essa fazenda e sempre cuidando de mim. Ele largava eu com a minha mãe e ia para as festas. E eu chorava muito em ver aquela situação. Ele com aquelas atitudes. Ele saía para as festas. Ele chegava em casa com as camisas todas manchadas de batom. E a gente brigava muito. E eu sempre muito. Problema de saúde muito sério. Um dia ele saiu no final de semana. Depois ele chegou da festa. E aí ele falou sim para a minha mãe. Eu conheci um moço. E ele frequenta um centro espírito. E ele me chamou para me levar a Eliana lá. Porque tem muita gente que é curado. Bom, e eu pensava comigo assim. Eu vou tentar, né? Eu não tinha conhecimento da palavra de Deus. Mas sempre passava tempo aquela mulher, aquela irmã que pregava a palavra. Na beira daquele fogão caipira. A gente ficava até de madrugada ouvindo ela pregar. Aquilo vinha na minha mente. Mas eu fui assim mesmo. Eu fui e passei a frequentar esse centro espírito com meu esposo. E logo meu esposo recebeu o convite para exercer a vida dele espiritual naquele lugar. Falaram para ele que ele tinha chamado para trabalhar no centro espírita. E ele começou a trabalhar. Eu não sei se vocês já ouviram falar do vale do amanhecer. Quem fundou esse centro espírita foi a mulher por nome de Tia Neiva. E a gente começou a frequentar. A minha esperança era que eu melhorasse. Eu seria curada. E o meu casamento seria o mar de rosas. Meu casamento não foi o mar de rosas desde o começo. Porque o meu esposo nunca foi fiel. Mas sempre eu pensava, não, depois que casar, ele melhora. Ele para com isso. Mas eu me enganei. A pessoa, irmão, sem Jesus, ele não pode fazer nada. Ele não pode mudar ninguém. Só Jesus pode. E bom, eu comecei a frequentar aquele centro espírita com o meu esposo. O meu esposo, ele começou a receber. Eles falam lá os guias dele, né? Mas é demônio. O meu esposo, ele incorporava. E eu comecei. Me chamaram também para trabalhar. E aí foram fazer o teste comigo. Falaram, vamos, vamos. Você vai ter que fazer o teste. Se você vai incorporar ou não. E eu fui fazer o teste. Só que eu não incorporei. Aí puseram eu para estar auxiliando no centro espírita. E foi passando os tempos e eu não melhorei nada. E continuou do mesmo jeito. Meu esposo do mesmo jeito, com as mesmas atitudes. Na família do meu esposo, para eles o adultério é normal. Não casou, não deu certo, pode separar. Eu até então, eu não conhecia direito a família do meu esposo. E como meu esposo levou até a família dele para conhecer. E quando eu comecei a conhecer, a ver as coisas. Eu via as atitudes das irmãs dele, dos irmãos. Aí eu falava assim, meu Deus, de que família eu que me meti? Porque o adultério era totalmente normal. As mulheres casadas, na prática do adultério, totalmente normal. Bom, passou o tempo. Como eu casei aqui na Redondesa de Britânia. Fui morar em uma fazenda aqui perto. Nós passamos nessa cidade, para lá de Goiânia. Perto de Anápolis. Ficamos lá três anos. Nesses três anos, depois a gente voltou, veio embora. Foi aí. E o meu esposo sempre com as mesmas atitudes. Sempre me largava em casa, ia para as festas. A gente morava em fazenda. Ele na fazenda, eu sempre aprontava. Aí a gente saiu da fazenda. Ele foi despedido da fazenda, porque ele aprontou na fazenda. Aí eu vim embora para a cidade. A gente ficou morando um tempo na cidade. Mas ele sempre do mesmo atitude. Um certo dia, ele saiu para a festa. Ele saiu no sábado, às cinco da tarde. E voltou no outro dia, às oito horas da manhã. E eu sempre revoltada. Que sempre quando a gente não é cristã. Até mesmo depois que eu estou conhecendo a palavra de Deus. Conhecendo Jesus Cristo. As pessoas dão conselho errado. E naquela época, então, eu não tinha conhecimento com a palavra de Deus. Não tinha conhecimento nenhum. Mas sempre lembrava daquelas palavras que a irmã falava. E esse dia era de manhã, bem antes dele chegar em casa. Eu me lembro até hoje. Eu enjoelhei na beira da cama, no nosso quarto. E eu falei para Deus assim. Falei, Deus, quero te pedir um favor. Se foi o Senhor que uniu eu e meu esposo. Que o Senhor liberta ele. Porque eu não suporto mais as atitudes do meu esposo. As traições do meu esposo. E se não foi o Senhor que nos uniu. Que o Senhor nos separa. Cada um para o seu lado. E o Senhor prepara outra pessoa para mim. Outra pessoa para ele. E eu me lembro que eu ainda falei assim. Naquela semana, meu esposo ia na outra fazenda. Atrás de serviço. E eu lembro também que eu falei para Deus. Eu falei, Senhor. Se for da vontade do Senhor. De ir embora para essa fazenda. Que a partir desse momento, meu esposo começa a mudar. Mas se não for também, o Senhor coloca cada um para o seu lado. Quando foi na segunda-feira, meu esposo foi até essa fazenda. Para poder arrumar o trabalho. E aí, quando chegou lá, ele encontrou um velho amigo dele. Que era amigo de antigamente. Que ia nas farras com ele. Quando chegou lá, esse amigo dele já era crente há dois anos. E esse amigo dele trabalhava lá. Era ele que tomava conta do gado na fazenda. Ele era o gerente do todo gado da fazenda. A fazenda 2000. E aí, ele chegou lá e encontrou esse amigo dele. E o amigo dele, mais rapidamente, chamou ele para dar uma volta no pasto. Ele sempre mexia com gado. O amigo dele, depois que terminou a tarde, o amigo dele falou para ele. Não, você pode já vir com a mudança. Você vai tomar conta de uma parte na fazenda. E o serviço é seu. Bom, na mesma semana, a gente mudou para a fazenda. E daí, então, esse amigo dele sempre ia para lá. Ele que prestava assistência nos... Lacha lá na fazenda, fala, retiro. Cada um tem o seu... Eu sou a parte na fazenda, tomava conta. E ele ia para prestar assistência. Cada chefe da parte na fazenda. E aí, esse amigo sempre ia para trabalhar lá com meu esposo, para explicar para o meu esposo o trabalho. E sempre falando a palavra de Deus para o meu esposo. Todos os dias. E passados os anos, ele já estava com dois anos que a gente estava lá. Sempre esse amigo dele ia... Nos convidava para poder assistir o culto. Ver o culto com eles na cidade de Jussara. Esse amigo dele congregava na Igreja de Deus. Congrega até hoje. E a gente começou a ir com eles. Eles iam, buscavam gente e traziam a gente de volta. E a gente começou a ouvir a palavra. E eu sempre vinha aquilo na minha mente. Aquela irmã que pregava a palavra para mim. Quando eu tinha seis para sete anos de idade. E quando foi lá um dia, era culto. Na casa desse irmão, lá na fazenda. Então, eu juntava... Lá eram muitas pessoas que congregavam. Em várias denominações. Tinha os dias que vinham para a cidade para poder ir nos cultos. E naquele dia, eu me lembro até hoje, eu nunca esqueci. Quando eu levantei do meu banco e fui até a frente. E falei que eu queria ser crente. Também não liguei para o meu esposo, não. Eu me lembro até hoje, aquele dia, graças a Deus. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu senti como um peso saísse de mim, um peso muito grande. E eu senti o meu corpo tão leve, que eu não dava conta de andar. O que eu senti naquele dia, só eu sei. É o que a gente sente, o tocar de Deus. Bom, aí passou o tempo. Comecei a orar e falar com Deus, que eu queria também que o meu esposo fosse para a igreja. Começava a orar. E até que um dia, eu tive um sonho com o Senhor. Uma pessoa chegava para mim e falava assim, Olha, Deus manda te dizer que Ele ouviu as suas orações. E por esses dias, Deus vai fazer o que você estava pedindo para Ele. E quando foi na próxima semana, era sempre nas quinta-feiras, era culto. Meu esposo também não comentou comigo nada, não. A gente foi para o culto. A gente foi de moto, meu esposo já tinha comprado a moto, a gente foi para o culto. E chega lá nesse culto, quando foi, né, os irmãos têm aquela maneira, né, neles, nas igrejas, de fazer o apelo, chamar para aceitar Jesus. Aí, minha esposa levantou a mão e falou que queria aceitar Jesus para me ajudar. E aí, eu fiquei feliz, graças a Deus, comecei, fiquei muito feliz. E aí, a gente começou, queria procurar uma igreja para congregar. Mas eu falava assim, eu não quero congregar na Assembleia de Deus. Porque eu achava assim, a maneira deles, assim, né, sobre uso e costume, as coisas, eu não achava certo. Não tinha conhecimento, mas não achava certo. E aí, a gente veio aqui para a Britânia. Minha mãe morava aqui e a gente veio. Bom, e a gente começou a congregar, ir para a igreja, para a Assembleia de Deus Madureira, aqui em Britânia. E a gente começou a frequentar, foi passando os anos. E logo colocaram o meu esposo como obreiro. E a gente sempre queria vir, estava nos cultos, a gente saía da fazenda, vinha nos cultos. Vinha nos domingos, participava da escola dominical. Mas com o passar do tempo, eu fui prestando atenção em certas atitudes, comportamento de alguns irmãos na igreja. Mesmo não tendo conhecimento, mas eu achava que aquilo era errado. Um certo dia, eu vi um irmão, ele acabou de dar o ensino na escola dominical. E eu vi o irmão, ele casado. Eu vi uma cena com aquilo ali, eu cheguei em casa e falei com o meu esposo, falei que lá não é certo. Ele tem a esposa dele. Não, mas para o meu esposo, aquilo não era nada, era normal. E para alguns irmãos também, eu comentei com o irmão da igreja, não irmão, ele é assim mesmo, ele é brincalhão. Mas eu me lembro que eu falei, não irmão, mas eu tenho comigo, eu acho que o ensino não é certo. Não, ele tem a esposa dele. Como que ele dá o ensino na escola dominical, depois termina, senta lá no banco, a jovem ia passando. E ele simplesmente piscou e jogou beijo para a jovem e solteira. Eu achei aquilo muito errado. Foi passando o tempo, eu fui vendo muita coisa errada. Mas eu não tinha conhecimento na palavra. Não tinha entendimento. Verdadeiramente, irmãos, eu não tinha. Não foi um encontro verdadeiro com Deus. Eu senti naquele dia um peso grande sair das minhas costas. Senti uma leveza muito, muito, muito grande. Me senti muito bem. E eu congregando na Igreja Assembleia de Deus com meu esposo, mais alguns comportamentos dos irmãos, de irmãs. Hoje eu posso entender as irmãs, esposas, rinchosas, mandona, sem educação, bruta com o esposo. O esposo, alguns maridos também sem educação. Na igreja era uma coisa, em casa tratava a esposa totalmente diferente, com casca e tudo. Comecei a entrar naquela e falar, não. E aí aquela Eliana, sabe? A esposa, rinchosa, brigona. Meu esposo fazia as coisas erradas. Mesmo estando na igreja, eu via os comportamentos errados. Em vez de eu ter sabedoria e entrar para o quarto e orar, não. Eu ia agir como as outras. Eu via as outras fazer, eu ia fazer também. Passou o tempo, logo o pastor colocou eu como obreira. Só que esse dia foi no dia de uma festa, igual que eu escutei e costumo fazer, né? Aqueles encontros nas igrejas, tantos meses. Eu não me lembro mais se é de três em três meses, se é de seis em seis meses, que faz os encontros, que faz todos os pastores, obreiros, vai nesses encontros. E lá na cidade de Justar, esse dia, a gente foi, meu esposo já era obreiro. E ninguém me falou nada, o pastor não chegou em mim, não falou nada, não conversou comigo. Quando foi na hora lá, simplesmente, meu nome foi citado. Para ir na frente, para receber a oração, porque eu ia exercitar o cargo de obreira na igreja. E eu levei um susto muito grande. Não tinha conhecimento na palavra. Não tinha entendimento de nada. Aí, coloca aí o meu esposo na frente, trabalho na igreja. Aí, depois, eu cheguei para a pastora, para a esposa do pastor. E aí, fala de pastora, como o pastor Henrique Lino ensina. Não existe pastor, e é verdade. Esse cargo foi feito para homens, para pastores. Eu cheguei para a esposa do pastor e falei assim, Pastora, como assim você é obreiro? Ninguém me preparou. Não tem que ter um preparamento, pastor. Vocês não têm que ensinar para a gente como que um obreiro deve se comportar, como que deve ser. E aí, simplesmente, só falou para mim assim, não, você vai aprender com as outras. Do jeito que as outras fazem, você vai olhar, você vai aprender, não precisa de pastora ensinar, não. E aí, foi passando o tempo, colocaram o meu esposo como líder de jovens na igreja, acompanhado com outros jovens na igreja. E aí, nas festas, eu tinha que acompanhar, meu esposo tinha que ir, era obrigatório eu ir junto. Eram os comportamentos de algumas jovens nas igrejas, nessas festas. Eu sempre ia no meu campo, rinchosa. Às vezes acontecia coisa, eu via as coisas, mas eu ficava calada, porque às vezes eu ia questionar com algumas irmãs, as irmãs falavam que não, que era normal. E às vezes dava vontade de brigar, descer o braço. Era o comportamento de algumas irmãs, eu já era obreira, mas era o comportamento de algumas irmãs das igrejas, que eu via alguns obreiros. Para mim, aquilo lá estava normal também. Tem coisa que não resolve, senão tem que descer o braço. Mas, graças a Deus, não chegou a esse ponto. Eu estou relatando, irmão, aquilo que realmente aconteceu comigo, nessa caminhada, na igreja, no meu casamento. Eu não tinha entendimento. O que me ensinaram, eu tinha que fazer como as outras faziam também. E eu via ali naqueles encontros de jovem, aquelas jovens chegavam, sentavam no colo do meu esposo, subiam nas costas do meu esposo, e eu sempre por fora. E eu sempre arrumava aqueles piqueniques, aquelas festas, na beira de rio, fazia piquenique. Tinha que levar, tinha que fazer isso, na época de carnaval, tinha que tirar o jovem, para não ir em festa de carnaval. Ia para a beira dos rios, para tomar banho, passar carne, fazer comida, pousar para lá. Mas a gente, eu via alguns comportamentos da jovem, do meu esposo, e depois quando chegava em casa, às vezes tinha vezes que na hora eu falava. Outras vezes eu chegava em casa, eu brigava, nós dois brigava muito, eu falava para o meu esposo que eu não achava aquilo certo. E meu esposo não aceitava, falava que eu não podia ser de aquele jeito, que eu estava sendo ciumento demais, que aquilo não tinha nada a ver. E foi passando o tempo. Até que me colocaram também como líder de senhoras na igreja, depois me colocaram também como líder de jovem na igreja. E fui vendo muita coisa, irmãos, fui vendo muita coisa. Eu saía com meu esposo e alguns jovens iam fazer as coisas e eu falava que aquilo não era certo e aconteciam brigas. Uma vez eu fui até questionar com o pastor sobre o comportamento de alguns jovens. Tinha aqueles ensaios para cantar depois. E aquele negócio, tinha jovens que chegavam com as roupas que só Jesus. E um dia eu fui questionar. Aí eu fui até citar dentro da palavra de Deus como uma mulher cristã deve andar. Eu fiquei como sendo a ruim, a errada. Embora eu não estava andando certo mesmo, porque eu tinha que, era obreira, mas eu tinha que fazer, ver as outras fazendo. Eu tinha que fazer também. O ensinamento que eu tive foi esse. Eu fui vendo muita coisa errada. Irmãos, de repente, estavam no altar pregando. De repente, já estava com outra mulher, com outra esposa. E ali, eu separava da esposa e aquela, era aquela confusão. E eu vim naquilo e eu, sempre aquilo sim, eu achava aquilo muito errado. Mas, eu ia questionar com muitas coisas a respeito de comércio na igreja, prostituição, adultério. Eu chegava em casa, eu chorava muito. Na igreja tinha que dar, fazer de conta que estava tudo bem. Mas, em casa, eu desabava. Eu fui ver as coisas erradas, mas eu tinha que aguentar. Eu fui vendo alguns comportamentos do meu esposo, muito estranhos, com algumas jovens na igreja. Era um tal de passa a mão aqui, passa a mão ali. Eu andei e aí, eu briguei. Eu falei que aquilo não estava certo. E aí, acharam ruim. Quando terminou o ano, a gente entregou a liderança de jovem. E o pastor veio de novo para o meu esposo pegar a liderança de jovem junto comigo. E eu disse, não. Eu não ia trabalhar mais em liderança de jovem na igreja. Devido a eu ver muitas coisas erradas, também me colocava eu para professora de escola dominical. Mas, ali, eu não me sentia bem. Eu não me sentia bem com aquelas crianças, porque eu pensava comigo. Eu tenho, primeiramente, eu tenho que ser uma verdadeira cristã para depois ensinar a palavra de Deus. Então, tinha muita confusão de irmãs na igreja, no dia da aula da escola dominical. E eu saía, às vezes, com as irmãs para poder fazer visita nos lares. E sempre eu gostei de me arrumar, de arrumar cabelo, arrumar unha. Só não usava brinco, não usava joia, porque era um questionamento. Falava muito que não podia, que era pecado. E sempre falava que eu arrumava cabelo, eu tinha que parar com aquilo, eu não podia estar... Eu tinha que parar com o negócio de usar maquiagem, eu tinha que parar com o negócio de arrumar unha. Eu não podia comprar nenhuma roupa sensual, uma lingerie sensual para me vestir para o meu esposo. Aquilo foi me desgastando. Às vezes, quando eu arrumava e eu saía, algumas irmãs falavam coisas que me deixavam muito para baixo. Mas sempre eu tinha aquilo na minha mente, no meu coração. E eu nunca li para divorciar. Mas eu não estava tendo sabedoria. Eu não estava sendo uma mulher sábia. Não estava lendo a Bíblia, de vez em quando pegava a Bíblia para ler. Sou lá de vez em quando. Não buscava conhecimento, mesmo na igreja. E eu achava que estava agindo certo. Mas eu sempre orava e falava para Deus. Falava, Senhor, eu quero ser uma crente de verdade. Aonde que eu estou errando? E eu ver as atitudes de alguns irmãos, de irmãs, na igreja, de jovem. As bagunças que eram nas festas de igreja, nesses encontros. Era muito comércio. Era, não é até hoje. Hoje ainda está pior. Muito comércio dentro da igreja. Tal de sorteio dentro da igreja. Por caçado, cesta, carro, moto. Para arrecadar dinheiro para a igreja. E a gente tinha que vender aqueles folhetos. Se a gente não vendesse tudo, a gente tinha que cobrir. Nosso bolso. Às vezes alguns irmãos não cobriam porque não tinham condições financeiras. E a gente escutava muita coisa. E a gente, isso tudo vai desgastando a vida da gente. Eu cramava, eu falava para o meu esposo. Às vezes eu falava, nós temos que tirar um tempo para nós. Nós temos que sair dessa mesmice. Mas o nosso tempo era só na igreja. Obreiro e obreira tem que estar na igreja o tempo todo. E as atitudes do meu esposo, sim, eu sempre via que não condizia com a palavra de Deus. Muitas vezes eu sentia algo muito estranho com o meu esposo quando ele estava em cima do altar. Bom, passou do tempo. Eu tive um problema de saúde com as minhas irmãs. Eu saía para acompanhar. Primeiro foi com a minha irmã mais velha. Era eu que tinha que acompanhar. Nos hospitais, tinha que ficar com ela. Depois, passou do tempo, minha irmã mais nova, o nome dela é Eliane. A mais velha chama Elia. A Eliane é minha irmã adotiva. Não é minha irmã de sangue. Minha mãe adotou ela quando ela tinha dois meses de idade. Então, eu e meu esposo, a gente sempre cuidava, ajudava a cuidar da minha irmã. Minha irmã cresceu, ficou moça. E logo a minha irmã teve uma enfermidade. Ela teve problema de diabetes mental e outros problemas lá. E eu tive que sair, deixar a minha casa e tive que sair acompanhar a minha irmã no hospital em Goiânia. Devido a esse período, eu passei com um momento muito difícil com a minha irmã no hospital. Porque era só Deus. Era só Deus para dar a cura, só Jesus. Os mestres desenganou a minha irmã. E isso eu já estava com meio problema entre eu e meu esposo, por causa da atitude dele. Depois a minha irmã melhorou pela misericórdia de Deus. A minha outra irmã mais velha também. Às vezes eu saía com meu pai, quando eu era com meu pai, quando eu era com as minhas irmãs. Aí passou um tempo e eu fui vendo a minha mãe. Minha mãe era uma pessoa muito forte, mesmo que minha mãe era idólatra, católica, né? Mas ela era uma pessoa muito trabalhadora, muito esforçada no trabalho. E eu fui vendo minha mãe, minha mãe foi esmagrecendo e eu comecei a achar aquilo muito errado. E aí eu falei para minha mãe, falei, mãe, a gente tem que fazer um exame, só tem que procurar um médico, fazer uns exames, porque não está certo. E aí o meu esposo, um dia a gente levou minha mãe na cidade próxima aqui em Jussara, para ver o que estava acontecendo, né? E sempre minha mãe, ela sempre fazia os exames de prevenção, fazia os exames tudo certo aqui na cidade. Mas sempre não constava nada nos exames, falava que estava tudo certo. E chegou lá em Jussara, a gente foi no hospital particular e foi fazer o exame. Quando o médico foi examinar ela, o médico nem terminou os exames, já logo pediu para nós, falou, Olha, eu quero que vocês virem com ela até a outra cidade, São Luís, aqui no estado de Goiás. Vai tirar, vai fazer um exame mais aprofundado e aí vocês trazem o resultado. Se vocês quiserem ir ainda hoje, era numa quarta-feira, vocês podem ir. E depois a gente foi, a gente foi na cidade, fez o exame dela. Aí depois de três dias, eu fui receber o resultado. Foi aí que o médico me ligou e eu fui atender ele, longe da minha mãe. Eu já estava preocupada, porque só o jeito que o médico me olhou. E aí eu recebi o telefone do médico, o médico pediu que eu fosse buscar o resultado do exame, mas que eu fosse sozinha. E eu fui. E quando eu cheguei lá e eu recebi a notícia, que para mim foi um baque. Minha mãe estava com câncer, em estado terminal, e já não tinha mais jeito. Eu tinha que ir para Goiânia, para levar minha mãe para Goiânia, para ela começar a fazer outros exames. E o médico ainda falou para mim, com certeza, ela já vai começar a fazer os tratamentos. Mas o jeito que está a situação da sua mãe. Posso dizer para você agora, já te alertando, já te preparando, que é só Deus. E eu voltei do ônibus, parece que o chão tinha saído debaixo dos meus pés. E eu orava, eu vim orando na estrada e pedindo a Deus que o Senhor me desse força para me conversar com a minha mãe, mas eu não podia falar com a minha mãe. Deus sempre nos prepara para o que vai acontecer. E sempre Deus estava me preparando. E Deus falava no meu coração. E aí eu comecei a acompanhar a minha mãe para Goiânia, para o Hospital do Câncer, porque as minhas irmãs, emocionalmente, elas não tinham condições de acompanhar. E eu sempre falava assim com Deus. Meu Deus, por que eu? Eu já estou com um problema. E eu orava e falava assim, falava, Jesus, só o Senhor para me dar força, ajudar a minha mãe. E eu comecei a acompanhar a minha mãe e fui com ela no Hospital do Câncer, fez os exames, tudo de novo, até a gente levou uma bronca do médico. Por que que não trouxeram mais tempo? Mas ela fazia os exames aqui com o médico e fazia ultrassom, fazia prevenção e sempre não constava nada. Foi aí o médico que falou, não, é negligência dos médicos, porque tinha que estar constatando esses exames, que ela estava com câncer. Então, na segunda vez que eu fui levar, minha mãe já levei os exames todos e mostrei para o médico. Aí foi que começou o tratamento com minha mãe. E nessa segunda vez que eu fui, pela misericórdia de Deus, uma irmã da igreja, que congregava na Igreja Assembleia de Deus também, junto comigo, se propôs, falou, irmã Eliana, eu vou junto com você para ajudar com a sua mãe, porque eu sei que ser sozinho você não vai dar conta, fisicamente você não vai dar conta. E aí ela foi comigo e a gente ficou em Goiânia mais de mês com a minha mãe. E devido a esse período também, eu estava sentindo algo muito estranho com o meu esposo. Os dias foram se passando e eu cuidava da minha mãe, mas nesse tempo minha esposa ia lá para ver, para visitar. E era eu e essa irmã que ficava revezando. A gente ia no hospital para levar a minha mãe para tomar as quimioterapias, radioterapia. Às vezes era de dia, às vezes era de noite, que a gente tinha que correr com ela para o hospital. E os médicos falavam, enquanto a gente puder fazer algo por ela, com os remédios, a gente vai fazer. Só que vai chegar num ponto que nem os remédios vão dar mais volta. Porque o câncer dela é daqueles câncer bravos. Ela já está na fase terminal. Só Deus para dar a volta. E ali eu não tinha força para orar, eu só chorava. Mas não chorava perto dela, chorava longe. E eu sempre com ela ali dentro daquele hospital. E ali naquele hospital também, Deus começou a me ensinar muita coisa. Que valia a pena muito mais a gente pegar com Deus, a ter Deus em primeiro lugar. Eu comecei a aprender. A todo momento naquele hospital, junto com a minha mãe, do meu lado, do lado da minha mãe, eu via gente morrendo. Muita gente sem Deus. Muita gente que a gente falava, mesmo assim eu não tenho aquela sabedoria, aquela esposa rinchosa. Mas eu falava de Jesus para as pessoas. Mas muitas pessoas não queriam saber. Passou esse mês. Aí chegou num ponto, os médicos falaram, olha, pode levar sua mãe para casa. E aí eu cheguei com a minha mãe e falei, mãe, a senhora quer ir embora para casa? A senhora quer continuar aqui? E ela falou, não, minha filha, eu quero ir para casa. E a gente arrumou e voltou para casa. E aí chegou aqui, a gente foi uma semana com ela, naquela batalha, né? Todo dia, três vezes por dia, a médica ia aplicar o remédio nela para tirar a dor, mas não estava mais fazendo efeito. Até que a minha mãe veio a falecer. E sempre assim, as pessoas iam orar, crente, pessoas de fora, de outra cidade, outros estados que a gente conheceu. Lá naquela casa de apoio em Goiânia, que entrou, foi três irmãs, que foi até minha mãe para orar por ela. Uma foi aqui, foi por telefone, e as outras duas foram em Goiânia, nessa casa de apoio. A gente nunca tinha visto elas. E todas as vezes que as pessoas oravam pela minha mãe, as pessoas terminavam de orar e falavam para minha mãe assim, Dona Maria, Deus quer que a senhora libera perdão. E aí, nessa trajetória, com a minha mãe, hoje eu pôs de ver que o Senhor estava me ensinando também. E depois que a minha mãe morreu, passou um mês, que meu esposo estava fazendo, veio à tona. Ele estava pregando a palavra, estava cantando na igreja, mas estava no adultério. E aí, o meu esposo já foi assim, uma coisa atrás da outra. O meu esposo já não vinha mais ficar em casa, eu ficava em casa sozinha. Tive que passar pela segunda cirurgia. Quando eu passei pela primeira cirurgia, minha mãe ainda estava viva, me ajudou, teve comigo. Depois que a minha mãe morreu, eu tive que passar pela segunda cirurgia. Devido também aos cistos que apareciam no meu útero, eu tive que fazer a cirurgia e tirar o útero. E aí, depois, eu, mesmo já com a cirurgia, o meu esposo já não estava mais posando em casa. E aquilo, para mim, era um sofrimento. Cada dia que ele entrava aqui dentro, eu não tinha ainda sabedoria como que eu deveria agir numa situação dessa. Depois que a minha mãe morreu, e o meu esposo começou a ficar muito, muito diferente, começou a não posar mais em casa, saí todo final de semana. Um dia ele saiu e me deixou em casa, e eu enjoelhei de madrugada na beira da minha cama, como naquele outra vez. E falei com Deus, Senhor, o que está acontecendo? Eu quero saber. Naquele momento, Deus falou no meu coração, perdoa. Eu quero dizer para os irmãos, uma restauração de um casamento não é fácil. Exercer o perdão não é fácil. Eu aprendi, graças a Deus, com o pastor Henrique Lino. Nós temos que nos obrigar, nós temos que liberar o perdão, sim. E aí, a partir desse momento que eu fiz a segunda cirurgia, minha irmã veio ficar comigo. E o meu esposo, todos os dias, quase todos os dias, vinha aqui. Toda a vida fui dependente dele. Para poder dar assistência, né? Pagar as contas, fazer compra, trazer em casa, e vinha me ver. E cada vez que ele vinha me ver, ele entrava no quarto, eu ainda não podia andar. E ele ficava ali em redor de mim, me tratando assim como coitada dela. Eu saí de casa, estou com outra mulher, mas coitada dela. Aquilo eu me sentia terrível. Eu me sentia muito mal, irmão, vocês não têm noção. Aquilo, para mim, era o fim. Mas eu não tinha sabedoria, né? Como que eu deveria agir, de acordo com a palavra de Deus. E eu ficava pedindo para ele, implorando para ele voltar para casa. E sempre me humilhava, para ele, e ele me humilhava. E aí eu recebi muita visita dos irmãos da igreja, de outros irmãos. E sempre me aconselhava. Não, irmão, se ele está lá com a outra, você tem mais é que divorciar. Pede o divórcio. Deixe ele para lá, arruma, você é nova. Pede o divórcio. Pega as suas coisas e arruma outro homem. Você tem muita coisa para viver, você é nova. E quando as pessoas vinham a me fazer visita e oravam e me falavam isso, meu coração fechava. E no meu coração eu não aceitava. E no meu pensamento eu falava com Deus, eu falava assim, ô, como assim? Meu esposo está com outra mulher. Mas vinha aquilo na minha mente. O que eu falava, né? Que eu queria casar, mas eu queria que fosse até o final da vida. No casamento, só eu não casar. Eu não queria casar para divorciar. E sempre, sabe, corria, era atrás de um pastor, de outro pastor. E começava a fazer campanha, aquelas campanhas, né? Que eles ensinam para a gente. Até a campanha que eu vi o irmão no testemunho do irmão aí, cerca de espinhos. Mas de nada adiantou. E eu sempre ouvindo de pastores. Não você tem que largar a mão, você tem que divorciar. Pede o divórcio. Se ele não pedir, pede. Pede o divórcio. E arranca tudo que você puder dele. Eu ouvia desse jeito. Mas o meu coração fechava. E eu comecei a orar e falar com o Senhor. Senhor, se não é para me separar. Eu casei para não separar. Mas como que eu devo agir? De que maneira que eu devo agir? Eu não quero separar do meu esposo. Eu não quero pedir o divórcio. E eu ficava assim, me perguntando para Deus. Senhor, as pessoas me falam para me separar, pedir o divórcio. Mas o meu coração fecha. Eu comecei a ler, comecei a ir para a Bíblia, comecei a caçar no celular. Eu já tinha, eu tinha ganhado o celular da minha irmã, usado com o WhatsApp. Eu comecei a buscar no WhatsApp, no YouTube, em esta oração de casamento. E tinha uma outra irmã que congregava, que morou aqui há muito tempo. E depois ela foi embora. Foi morar na cidade de São Luís, aqui no estado de Goiás. E ela também passando pelo mesmo problema que eu estava passando. E ela começou a passar para mim o telefone de nome de pastores que estavam orando por ela, pela restauração do casamento dela. E eu comecei a ter contato com esses pastores. Mas aí eles começavam a fazer a campanha e logo depois perguntavam como é que está. E eu falava, não, fulano voltou. Está aqui. Mas de repente voltou de volta para a mulher. Irmãos, foi algumas idas e voltas do meu esposo dentro de casa. Quando ele voltava, às vezes chegava aqui. Estava aqui, de repente juntava. Quando não era a mulher, era a mãe da mulher. Ligava para ele, passava mensagem, chamava ele para o churrasco. Quando não era a mãe da mulher, eram os irmãos dela. Chamava ele para ir para a festa. E eu ficava aqui. A gente brigava feio e ele voltava para lá de novo. Tava o dinheiro que ele ganhava, gastava tudo, acabava com tudo. Depois voltava de novo. Foi isso. Algumas idas e voltas. E aí eu comecei com esses pastores e vai fazer a campanha. Levantava de madrugada para ler aquele passagem que eles mandavam. E eu jejuava para a restauração do meu casamento. Mas não entendia que primeiro tinha que restaurar, era eu. Eu que tinha que ser restaurada. E graças a Deus, eu estou aprendendo. Eu oro e peço para Deus até hoje. E sempre quero pedir, Senhor, me liberta. E restaura espiritualmente a minha vida espiritual com o Senhor. Depois eu peguei e falei, e aí esses pastores que eu conversava, que eu ia, que eu fazia campanha, logo falaram, não, tem jeito, não, desiste. Divorcei. Logo eu descobri que esses pastores também estavam no segundo, terceiro casamento. Aí eu falava assim, meu Deus, está tudo acabado. Mas eu queria meu casamento. Eu não queria arrumar outra pessoa. Eu falava, Senhor, eu casei para não divorciar. Às vezes vinha aquele bar que tinha vezes que eu não dava contra nem de orar, eu chorava. Eu não orava, eu chorava, eu só chorava. Eu chorava e ao mesmo tempo que eu chorava, no meu pensamento eu falava com Deus. Eu não queria o segundo casamento. E aí até que um dia eu encontrei no YouTube o zílio do pastor Henrique Lino. E passei também para ser irmã. No começo eu comecei a ouvir o pastor Henrique Lino e eu, a maneira que ele estava ensinando, como que a mulher deveria agir, que a mulher deveria deixar ir, abrir mão, pôr na mão de Deus, confiar e deixar ir. E esse deixar ir e confiar, irmão, não é fácil. Para quem não tem o entendimento da palavra de Deus, acha que é errado. Eu achava que era errado. Eu tinha que pegar com as minhas próprias mãos. Eu tinha que trazer com as minhas próprias mãos. Igual eu falo, irmãos, quem falar que é fácil a restauração de casamento não é fácil. Irmão, eu sofri muito. Falei muita coisa que eu não deveria falar. Nesse período também. Porque eu não tinha sabedoria. Em vez de ser sábio e agir corretamente com a palavra de Deus, eu queria agir com as minhas forças. Mas eu fui aprendendo a exercer a minha fé, de acordo com a palavra do Senhor. E estou aprendendo até hoje. Eu não estou totalmente, 100% correta. Assim, de entender a palavra do Senhor. Até hoje, eu ouço os ensinos do pastor Henrique Lino e eu, e o Senhor me ensina. O Senhor me corrige. E eu dou graças a Deus por isso. O meu esposo, ele chegou num ponto de ir até ele preso. Ele foi embora com a amante dele. Depois voltou. Foi embora para o Mato Grosso, água boa. Depois chegou lá, não conseguiu arrumar serviço para nada. Eu, assim, eu agia tão errado, irmãos. Tão errado que eu agia. Mesmo ele lá com a outra. E ele chegava aqui, da vez que ele foi para sair, para ir embora para o Mato Grosso. Ele veio aqui, falando que ia embora. Aí também pediu para poder arrumar a mala dele, fazer comida para ele. E eu fiz. E ele foi. Constrator. O outro pessoal que ele tinha arrumado, ele foi embora para o Mato Grosso. Ficou lá um mês. Aí depois veio aqui, pegou o carro que eu tinha deixado aqui e voltou para trás. Foi em Goiânia. Buscou a mulher que estava lá. Foi embora para a água boa. Mas sempre não deixava de falar comigo. Sempre queria falar. E lá na água boa, ele ficou lá três meses. Nesses três meses, ele não arrumou serviço para nada. Ele chegou num ponto que ele não tinha o que comer. E não tinha dinheiro nem para colocar de gasolina na moto. Você ouviu mais um testemunho real do Ministério Atalaia de Deus. Restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor. Se você está passando por problemas na sua vida espiritual, familiar, profissional, sentimental, com filhos em situação de risco, envolvimento com drogas ou em processo de separação, divórcio, traídos, abandonado, entre em contato conosco. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus está à sua disposição para aconselhamento, oração, intercessão, orientação e cobertura espiritual. visitem nosso site www.atalaia-de-deus.com.br O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus tem como objetivo levar a palavra de Deus. Trabalha voluntariamente com assistência às famílias para restaurar casamentos e orientação espiritual a todo aquele que necessita de uma palavra de cura, salvação e libertação. Esse Ministério tem obedecido ao chamado Senhor. Venha fazer parte deste trabalho com a sua oração.